É muito bom estar aqui com vocês, trocando experiências, porque com certeza, quando a gente está aqui na frente, eu creio que muitos de vocês, um dia também, vão poder estar aqui, que eu posso falar que eu sou filho do ISPA, vou sair daqui da turma de 2005 a 2008, aí chegou num ponto que eu queria crescer, e eu sempre pensei em crescer, aí chegou num ponto que eu queria crescer, mas não tinha aonde eu crescer. Aí eu falei, bom, eu estou na mídia, eu estou na TV, mas eu estou limitado nisso. E eu acho que um profissional que pensa em empreender, tem um limite, o limite é até onde você acha que você pode chegar. E aí eu falei assim, eu vou começar no site, parei com tudo na TV, peguei o celular e fui. Nessa que eu peguei o celular e fui, muitos profissionais, assim, muitos, não, alguns, claro, como você está no ofício, assuaram, tiraram o saco, atrapalhavam a minha gravação, pediam, pô, tem como gravar de novo? Uma guerra danada, mas foi crescendo. Por quê? Eu sempre preservei a palavrinha mágica do jornalismo, que é a credibilidade. Foi crescendo, foi crescendo, foi ganho respeito, fui adquirindo equipamentos, hoje, graças a Deus, boas empresas investam, trabalho no site, e começou um projeto que eu achei que eu não podia me evitar, cara. Eu acho que o jornalista atendei isso. Aí, como eu já trabalhava com TV desde 2002, eu comecei com 15 anos, trabalha na área operacional da TV. Qual foi a minha sacada? Pergunta um site que o pessoal possa assistir. E eu, lá atrás, pensei, a tendência maior é cada vez mais popularizar essa questão de vídeo na internet. Era um projeto pequeno, eu vou até aqui mostrar como eu comecei, passar para vocês, comecei esse projeto com esse celular, em 2011, e eu gravava isso aqui mesmo, dava a renda no carro, ligava o farol, gravava, o áudio era ruim, a gente vai até depois exibir um trecho de uma reportagem, se quiser ir passando aí. Agora, o rapaz já possui passagem pela polícia? Isso, já tem passagem pela polícia aí. Como eu já era jornalista formado, o que eu pensei? Apesar de ser um site de notícias com o celular, eu não quero ser um blog pintoresco, bizarro, eu quero fazer um trabalho decente, um trabalho de jornalismo que me agregue credibilidade, e com isso eu conquisto o meu espaço. Acontece, o rapaz sempre vai acontecer, só que vai acontecer de uma forma jornalística, e não bizarro, amostrando sangue. Se tiver corco, a gente vai cobrir, e isso vai usar o impulso de edição para borrar a imagem que as próprias TVs acabam fazendo. Então, eu adotei esse padrão para preservar a credibilidade do meu veículo de comunicação. Bom, o novo formato do Rápido Noir surgiu recentemente, esse ano, em fevereiro. Como eu havia falado anteriormente, era um site voltado à notícia e vídeo, só que eu não tinha tanta interação com o internauta. Como eu sou da internet, eu tenho que ter essa interação constante, eu acho que isso aqui vai fazer com que o site ganhe um número maior de acesso. Pensando nisso, aí qual que foi a ideia? Jornalismo, entretenimento, brincadeiras, prêmios, utilidade pública, entre outras coisas. Esse é o novo formato do site. É o site e a rádio integrada já com o site. Aí tem o ícone de prêmios, que a pessoa pode entrar e todo dia tem prêmios, ela comenta e concorre aos prêmios. Ela concorre aos prêmios num horário ao vivo da Rádio E. E eu acho que um profissional que pensa em empreender tem o limite. O limite é até onde você acha que você pode chegar.